Gente, eu vou te falar. Por que família é assim? Você pode me dizer? Tão cruel. Sabe qual é o problema, Cátia? Eu acho que a gente já até tinha antecipado isso aqui. A gente conversou com o doutor Francisco. O problema é essa história do dinheiro, é que a gente muitas vezes conhece as pessoas. É quando, às vezes, a pessoa que se tem ali... Nesse caso, a briga, a disputa já começou com ele em vida, que foi muito triste. Mas continua pior. É, mas o interesse não era nem de querer ter ficado perto do pai no momento da morte. Nada, é só o dinheiro. E dinheiro que vem assim, gente, some igual ralo. Igual água que vai pelo ralo. Escorre pelos dentes, né? Escorre pelos dentes. E o que está acontecendo com os filhos dele? Então, olha só, acontece que eles estão questionando realmente se de fato deve ser respeitado esse pedido do Cid Moreira. A gente já tinha conversado com o doutor Francisco, que é advogado, ele falou que existia sim essa possibilidade da justiça intervir. E falar, ah, não vai ter validade a escolha do Cid. A escolha dele é do testamento. É, do testamento. Porque os milhões de reais que estão em cheque foram definidos que a esposa, a companheira dele ficaria e o filho biológico também. Mas temos que destacar que aquele dia você fez uma pontuação muito importante, que é, não é pelo fato dele ser filho adotado. Não, porque filho é filho. Tem a ver com aquelas acusações que quando ele estava vivo, o Cid entendeu por bem que ele não estava respeitando ele em vida e que ele não teria direito aos bens que ele custou. E amparado por lei, que além disso que pode ser deserdado, quando você, né, coloca o pai numa situação assim de humilhação. Via chamatória. Via chamatória. Que foi dado em relação àquela época que dizia sobre a lucidez do Cid. E ainda tem uma outra informação. Ele questionou o laudo. Ele questionou o laudo. Mas ele questionou o laudo. Já não questionou no outro processo anterior? Então, mas eu procurei recentemente, até o advogado. Eu nem fiz nota porque eu acho que é muito importante a gente entender que existem algumas informações que se vierem à tona agora, que o Cid não está aqui para se defender. Eu acho que é um pouco complicado, que dizem respeito até à intimidade que ele começou a expor para a revista Veja e que propunha... Ele o Cid? Não, o Roger, o Roger que está questionando, ele expunha sobre aquela questão de um suposto abuso sexual e etc. Agora, no documento que foi liberado no último dia 16, eles falam desse questionamento em relação ao documento e que tem uma questão legal em que o Roger e o Rodrigo, o Rodrigo, gente, é o filho biológico. E o Roger, o filho adotivo que está, vamos dizer, até o momento, deserdado. Ele não tem direito ao patrimônio. E eles relatam em que em muitos momentos o Cid estava totalmente desequilibrado. O que vai contra aquele laudo que a justiça disse. E não tem médico? Tem. O médico que acompanhava o Cid não fez um relatório dizendo que ele estava dentro das suas faculdades mentais? Então, eles levantam um questionamento que é o afastamento do convívio social. Eles alegam que a companheira Fátima, na época, tirou ele da proximidade e da convivência de outras pessoas. O que subentende é que seria uma forma de evitar que as pessoas estivessem em constatação de que ele estava perdendo o sentido. Isso quando? Aqui, eles relatam a partir de agora, nesse documento. Não, não, sim, mas que isso teria acontecido desde quando? É, aqui não tem essa informação. Exato, exato. Porque assim, enquanto ele estava hospitalizado, enquanto ele estava acamado, há um ano atrás, há 10 anos atrás, né? É uma excelente pergunta, um excelente questionamento. Até porque, eu estava assistindo no dia do falecimento do Cid, a Fátima entrou ao vivo com a Patrícia Poeta lá no encontro. Sim. Ela fez questão de explicar o seguinte, até poucas horas, durante muitos dias que ele ficou entrenado, ele estava lúcido. E a equipe médica acompanhou. Tanto que ele conversava com os enfermeiros e tudo mais, com o médico. Nas últimas horas, sim. Aí, realmente, ele foi perdido, o que é normal, porque infelizmente, horas depois, faleceu. Então, eles estão argumentando algo que faz todo sentido do que você está explicando. E outra, eles tentaram visitar o pai no hospital? Não. Mas aí que está. Então, baseado em quem? Então, pensa só. Eu vou falar do Alex, que o Alex não está dentro das suas faculdades mentais, sendo que eu não fui visitar o Alex. Você não convive comigo, você não sabe? Agora, eu lembro muito, quando a gente fala desse assunto do Cid, me vem sempre na cabeça a imagem do próprio Cid Moreira, falando a público, dando a posição dele, o posicionamento dele. Então, eu acho que quando a gente vê uma pessoa, Kátia, do tamanho dele, se expondo dessa forma e falando ali com muita sanidade, aparentemente, né, Kátia? Estava muito lúcido. Estava bem lúcido. E dizendo os motivos e o que ele queria, dá uma sensação, às vezes, que a gente está lutando por algo que a própria pessoa não queria. E aí, a vontade, como é que fica o respeito pela vontade? Sabe o que é isso? Isso é ganância. Isso é ganância. Porque o que mais me deixa triste, de verdade, é saber que os filhos, na verdade, brigam por causa do dinheiro. Mas ninguém brigou para ter o direito de ficar do lado do pai no momento da passagem, no momento que ele ficou tantos dias internado. Ele ficou muitos dias internado. Ficou. Pelo que eu me recordo, ali na época, foi muito questionado sobre essa ausência. Então... Os filhos, o Roger também, argumenta que ele tinha uma medida protetiva, que ele não podia ficar próximo da Fátima e do Cid. E por quê? Por conta daquelas acusações que ela pediu. E ele causou. Porque ele causou, causada por ele, não pelo Cid, concorda? Sim. Tem um ponto que a jornalista Fábio Oliveira levantou na coluna dela no Metrópolis, que é em relação a um argumento que os filhos usam nesse questionamento ao tentar invalidar o testamento, tá? Que é o seguinte, por ter sido casado, isso de acordo com a lei, tá, gente? Por ter sido casado com uma pessoa idosa, de idade avançada, o regime de relação era de separação total de bens. Rodrigo e Roger alegaram que o testamento, então, acaba sendo um instrumento dela para subverter o que prevê a lei. Ou seja, se a lei estabelece que ela não tem direito a nada, eles, como filhos, teriam direito, cada um a 50%, e ela ficaria apenas com aquilo que o regime prevê. Mas ele doou para ela, não tinha isso também, que ele doou em vida? Se ele doou, já era. E só uma perguntinha básica. Durante todos esses últimos, vamos dizer, 20 anos, eles não estavam perto do Cid, estavam? Quem estava do lado do Cid? Fátima. Era a Fátima. Ah, então, gente, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência. Não. Entendeu? Direito moral é uma coisa tão, para mim, validada. Se fosse da justiça e a gente questionasse o moral, mas nem da justiça e nem o moral, concorda? Eu acho. Você não quis conviver com essa pessoa, para você ele não significava nada. Então, o que você quer o dinheiro dela, dessa pessoa? Não. Não é simples assim? E faz parte da escolha do pacote, você não pode querer uma coisa, não quero conviver, mas quero benefício. Não existe, gente. A vida é um pacote. Feito de escolhas, e vocês dois fizeram as suas escolhas, e a Fátima fez a dela. E eu tive ocasiões que eu presenciei, falei da viagem que a gente fez junto com vários apresentadores, a gente foi para o Moarama, e estava a Fátima do lado do Cid, até o próprio Joel postou, naquele dia, o vídeo do Cid, que a gente foi juntos, logo no dia do falecimento do Cid Moreira, a Joel postou um vídeo do dia que todos nós fomos para o Moarama, e que Cid estava falando o quanto que assistiu o Brasil Urgente, e o quanto que se sentia feliz em estar na frente do Joel. Viu só? E quanto que assistiu o Datê na tarde, e o Joel de manhã. Veja só que felicidade, e você, daquela época, você vê o quanto que ele estava bem. Lógico, um senhor de 90 anos, mas estava bem, estava lúcido. Exato. Ai, gente, que triste, viu? Deus me dê. Foi esse perguntado assim, você ganhou? Ah, torra tudo, porque no fim vai dar problema. É verdade. Ah, não é? É, muito triste. Ah, gente, muito triste. Nossa senhora.